Ei, posso falar, posso falar, Diego Costa, voltando a falar da MNI Terrenos e da Jossan, por quê? Porque você quer construir o seu sonho, você quer construir a sua casa, certo? Qual é o primeiro passo? A compra do terreno, então você está falando, amigo, com especialistas no negócio, isso mesmo, fale com especialistas, mais de 35 mil lotes comercializadas, Jossan, MNI Terrenos, o seu sonho, passa por aqui!